A ciência tem colaborado decisivamente, entendendo, para essa questão da sustentabilidade, com informações importantes para a questão de definir políticas públicas, por exemplo, nessa área. Sustentabilidade tem vários aspectos. Qualquer empreendimento, qualquer processo para ser sustentável tem que ter uma sustentabilidade econômica, tem que ter uma sustentabilidade ambiental, social e tecnológica também. Então, são todos ingredientes de um mesmo prato que a gente quer servir. E a compatibilização disso aí é fundamental. Então, o conhecimento, veja bem, desempenha um papel crucial na questão da sustentabilidade. A ciência, a tecnologia e o conhecimento em geral são vitais para você harmonizar esses vários componentes. Usar o meio ambiente para gerar atividades econômicas de interesse da população, para que a população possa melhorar a sua condição de vida, mas sem destruir o patrimônio ambiental, está certo? E melhorar também, e políticas inclusivas, melhorar também o lado social. Então, esses são grandes desafios aí que nós estamos levando a sério isso. Legenda Adriana Zanotto